Eu sou a Maria Ribeiro, muito prazer. E eu tô indo com os outros. Eu amo o que as pessoas acham que você e Paula Vini demoraram. Todo Brasil, eu acho. Eu, Hélio Caetano. Eu só gosto de fazer filme quando eu apareço no trailer. Festas de galera jovem, loucas e tal. A Júlia tá dizendo que ela não vai no meio, gente, porque ela tem o que que você tem? Meiofobia. Acabou em 2006. Amora, a gente tá velha sim. A música Baila Comigo, eu toco. Você tá de sacanagem? Não. Eu só sou amiga da Amora por causa da cozinha dela. Eu acabei de fazer a unha, eu vou cagar minha unha toda, hein? A gente tá agora no meio da Mata Atlântica. A gente parou no andar errado. Pedro, Bel, quer ter batido. Caralho! Esse é um programa sobre obra, na verdade. A gente erra. É um programa sobre cachorros. A gente não terminou uma unidade de assunto. Deixa eu só terminar esse. O programa é assim. Eu quero ser invasiva. Eu quero expor. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu sou Marcia Goldschmidt. Amor, querido. Não. Não, sim. Estreia quinta, 26 de outubro, às 5 da tarde, no YouTube de Universo e no canal UOL. 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 Uol.